Mais uma vez aqui no município de Isabelê, agora que está aqui ao nosso lado, é a vice-prefeita constitucional Jossâmara. Jossâmara, primeiro vamos registrar a nossa satisfação de estar aqui e falar um pouco sobre a dinâmica da vice-prefeitura, da vice-prefeita aí, sempre apoiando, colaborando com a gestão. Então, de que forma você, iniciando a entrevista, Jossâmara, avalia a gestão do prefeito Darlson? Bom dia a todos, Portal Imprensa, obrigada pela oportunidade e eu inicio falando que é uma satisfação muito grande poder fazer parte da atual gestão do prefeito Darlson Neves, porque eu avalio de forma positiva. E imparcial, né? Isso, a gente trabalha em conjunto, sempre discutindo boas ideias, então é de forma gratificante poder fazer parte. Muito bem. Jossâmara, nós estamos em ano de campanha, né? Já se aproximando aí o pleito. A gestão do prefeito Darlson vai se encerrar no dia 31 de dezembro, né? Do ano em curso. Portanto, você coloca seu nome à disposição do partido como pré-candidata, se for o caso, aí a prefeita. Sim, meu nome já está, né? A disposição, eu acredito que está sendo muito reconhecido pela população, pelo pessoal da nossa cidade. E a gente está apenas aguardando a resposta, né? A decisão do nosso prefeito, para que possa, que seja da melhor forma que ele possa realmente colocar a pessoa correta para o grupo, que seja aceito no grupo e meu nome sim, eu coloco à disposição. Muito bem, de forma consensual, né? Isso. Então, Jossâmara, você que conhece bem aqui os problemas de município, sempre se preocupa, né? Com o bem-estar social desse povo maravilhoso. Que pedido você faria, com base nos seus conhecimentos, ao governador João Azevedo? Para que ele atendesse uma necessidade maior aqui do município. Uma das necessidades que a gente vê, assim, de maior importância na nossa cidade, é a do colégio, né? Do estadual, que a gente já vem batendo nessa tecla há bastante tempo. E que a gente também já recebeu vários comunicados a respeito disso, que ele, em breve, irá nos ajudar a renovar, a reformar a escola estadual Maria Celeste do Nascimento. Então, isso aí será de grande valia. A qual eu também já fiz parte dessa escola, já estudei lá, me formei lá. Então, não só para mim, mas para toda a comunidade vai ser de grande importância. Sem dúvida. Aí é um apelo, né? Aí é um pedido plural, né? Realmente é uma iniciativa que deve ser feita com a maior brevidade possível. É a reativação, né, da escola. Muito bem, Jossâmara. Então, qual a sua mensagem para esse povo maravilhoso aqui de Zabele para um futuro bem melhor? Eu coloco, né, como eu falei, o meu nome à disposição e quero que cada pessoa, cada cidadão possa analisar de forma em conjunto ou até individual mesmo, que possa ver quem é a pessoa melhor indicada para que possa exercer esse cargo da melhor forma possível, né? analisando realmente quem realmente é competente para estar lá. E eu só tenho a agradecer e esperar, coloco nas mãos de Deus, na mão do povo, né? E o que for melhor para a nossa cidade que seja reconhecido.